Vai filho, pelo amor de Deus, primeira vez que eu vou abrir o vermelho, vem uma bazuca pra mim, pelo amor de Deus, eu só quero uma bazuca só, mano, só isso. Ah, moleque, olha o vermelhão chegando, olha a caixote preto, ó. Cê tá maluco, papai, vamos ver o que que vem de bom aqui, ó. Opa, um motor, um motor é God, hein, um motor, uma arma, uma roupinha, mal ou menos, ok, bom, 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 muito bom. Uma roupa full exército, o que mais que veio? Um bagulho de tanque, mais duas armas, mais um negócio aqui pra fazer, ok, muito bom também. É agora, hein, agora é a hora, hein, agora é a hora de ver a bazuca, hein, clã, é agora, hein. Puta que eu pari, eu não vi a bazuca, mas... Que isso, mano, vem coisa... Que que é isso, mano? Filtro de ar, uma parte importante pra gente limpar o ar e outros gases. Caralho, veio duas roupas, mano. Meu... Veio duas roupas e quatro armas, mano. Veio uma espingarda, uma M16, uma AK modificada e uma M16 modificada com silenciador. Puta que tesão, hein. Protege da fumaça e gases perigosos. Uau! Caralho, mano, aqui ficou top, hein. Aqui foi... A gente ganhou três roupas de exército, mano. A gente tem três roupas de exército. A gente tem uma aqui e duas ali. Nossa, vou equipar aqui e a gente termina esse bunker já, mano. Bora pegar essas duas aqui, ó. Depois o resto a gente leva depois. Já vou deixar você... Nossa, a vermelha, mano, a vermelha... Meu Deus, bicho. A vermelha eu achei que ia vir... Pelo que eu vi aqui... Foi aqui? Não. Na verdade foi aqui. Nossa, foi a primeira, mano. Foi na verde que veio o tanque. Caralho, velho. Foi na verde que veio o tanque, rapaziada. Eu achei que era na amarela. Eu achei que na preta ia vir... Na vermelha ia vir bem mais ainda. E eu tenho esse estatélite aqui que, na real, não sei nem pra que serve. Eu tenho um lá em casa já. Gasolina eu tenho pra caralho também. Nossa, mano. Agora vai ser top.